Mais uma campanha dos Correios no Natal. E neste ano, olha, diversas cartinhas já estão preenchendo o painel aqui na Agência dos Correios em Caruaru. E essa equipe, olha, é que é a responsável por realizar todos esses sonhos. Para falar um pouco mais sobre isso, vamos conversar agora com a Maria Amélia. Maria Amélia, que é a gestora aqui da Agência dos Correios em Caruaru. Maria Amélia, conta para a gente como é que está essa movimentação neste ano. A movimentação está maravilhosa. Muitas cartinhas já estão na unidade. Alguns padrinhos já estão adotando essas cartinhas. Só no dia de ontem a gente cadastrou 148 cartinhas. Já houve uma adoção de aproximadamente 50 cartinhas. E está para receber hoje mais cartinhas das outras escolas que estão fazendo essa campanha linda junto conosco. Fora a sociedade, que tem até o dia 5 de dezembro para trazer as cartinhas para que nós cadastramos e elas sejam adotadas. E aí, para adotar, tem até que data? Para adotar tem até o dia aqui em Caruaru, especialmente. Tem até o dia 15 de dezembro e até o dia 20 para trazer o presente, para que a gente consiga entregar todos esses presentes antes do Natal. Qualquer pessoa pode vir aqui nem para pegar uma cartinha dessa? Sim, qualquer pessoa. Realmente, a campanha é entre Correios e a sociedade. Então, é que os padrinhos vêm, adotam e nós, dos Correios, fazemos a entrega de todos os presentes. E a expectativa para esse ano de quantas cartas? A expectativa desse ano é que a gente consiga aqui em Caruaru aproximadamente 5 mil cartinhas, todas elas adotadas. Então, você que está em casa, não perde essa oportunidade de trazer felicidade para uma criança. Voltamos com você.